Fala pessoal, me chamo Pedro Emanuel e hoje vim trazer 5 funções no Windows 11 que talvez você não conheça e que vai modificar a sua forma de estar utilizando o Windows 11, beleza? E para quem fica com dúvida como que faz o processo de atualização do Windows, podem deixar nos comentários que eu vou estar deixando como uma dica para vocês o processo completo de atualização através do Windows 10 para o Windows 11. E também o processo limpo, que é a formatação e instalação do Windows 11, beleza? Então bora para o vídeo para a gente ver as 5 funções ali que vai te ajudar na utilização do Windows 11. A primeira função aí que é muito interessante, que vai estar vindo aí nessa atualização do próprio Windows 11, é a função de pesquisar diretamente pela barra de iniciar, ou seja, para facilitar ali na hora de você ter um acesso ao Google, beleza? Então você pode pesquisar diretamente na tela do Windows e assim você consegue uma pesquisa bem mais rápida e você consegue configurar qual navegador que você vai abrir e qual o moderador de pesquisa, de busca. Uma das funções muito interessantes é o compartilhamento em grupo, ou seja, você vai conseguir compartilhar janelas aí dentro do seu computador e compartilhar para uma televisão apenas expandindo ali pelo conector do seu notebook, beleza? E para aquelas pessoas então que estão trabalhando home office ou até mesmo estudando online, vai ter a opção então de você integrar o Microsoft Teams, o bate-papo diretamente com o Windows 11, beleza? Então você vai ter o chat ali direto no Windows. E para quem utiliza então o Microsoft Edge Game, ele vai vir totalmente modificado ali com um layout totalmente diferente, tá? Bem interessante e bem bonito também, beleza? E o Windows 11 como todos já esperavam, já vem otimizado e para vocês utilizarem notebooks que são touchscreen, então você já vai conseguir trabalhar normalmente aí sem nenhuma dificuldade, beleza? E é isso pessoal, deixei então 5 novidades aí para vocês, vocês comentem o que você achou de cada novidade e se vai modificar a sua forma de utilizar o Windows 11, beleza? Qualquer dúvida deixe nos comentários, eu vou estar trazendo próximos vídeos então com novas atualizações e tudo que há de novo e um especial do emulador que já vem integrado com o Windows 11, beleza? Então bora lá para o próximo vídeo pessoal! Tchau!